muito bem pessoal Adriano Souto aqui abrindo mais um vídeo para vocês hoje a gente está aqui na cidade do Vale do Aço é Santana do Paraíso fica próximo aqui a chalé bonita é fica próxima aqui a Ipatinga para quem conhece aí a cidade Santana do Paraíso tá em volta aqui tem várias cachoeiras né em volta aqui dessa cidade tem uma rota conhecida aqui como a a rota da rota das cachoeiras onde quem está visitando a cidade que pode estar passando dias aí cada dia uma cachoeira diferente né eu não sei quantas cachoeiras exatamente tem na cidade dentro do município mas quem for da cidade que tiver vendo esse vídeo aí deve ter conhecimento aí de total de quantas cachoeiras sei que sei são inúmeros né inúmeros cachoeiras aí do dessa cidade aí a gente vai sobrevoando aí essa área aqui é uma cidade bem grande viu cidade bem esticada né as casas são mais surtidas longe uma da outra tá vendo mas é uma cidade de porte porte médio Santana do Paraíso fica próximo aqui também a outra cidade cidade que é Ipatinga né para quem já conhece a cidade de Patinho Governador Valadares é praticamente o mesmo porte né então esse é a Santana do Paraíso em volta aí tem várias cachoeiras né quem olha assim não não viu tanto de cachoeira que tem nessa cidade aqui eu passei uns três dias aqui nessa cidade realmente pude conhecer e pude conhecer pelo menos duas cachoeiras três cachoeiras se não me engano três um excelente cachoeiras eu acho que aquele lado ali fica esse sentido que fica Ipatinga eu acho que sim se eu não me engano aí tem mais uma vez aí quem é da cidade aí vai estar mais localizado aí pode deixar nos comentários aí eu acho que nesse sentido aqui ou não acho que sim Minas Gerais é cheio de montanhas né lá que sentido ali que a Ipatinga se eu não me engano né eu subi um pouco aqui talvez consegue avistar Ipatinga mas eu acho que naquele sentido ali mesmo e várias montanhas ali tá vendo e aí em Minas Gerais cheio de montanhas e é são poucos estados né e do Brasil que que tem essas montanhas assim quando vai aproximando mais por lá da capital sentido triângulo mineiro vai diminuindo um pouco das montanhas né mas até que chegar próximo aqui o Espírito Santo é cheio de de montanhas onde forma as cachoeiras né uma das mais belas cachoeiras do mundo então esse aqui a gente vai baixando aqui na cidade de Santana do Paraíso como eu disse aí tem vários as casas são mais distantes uma da outra né por isso que deixa que a cidade fica grande mas é esticada uma cidade esticada né fazer não tem uma rodovia aqui eu não sei se é o nome dessa avenida eu geralmente eu sobrevoo na cidade não e não às vezes não pesquiso antes de sobrevoar eu vou sobrevoando e vou olhando os lugares né mas quem é da cidade aí sempre vai vai estar sabendo o nome das avenidas que corta aí ó a cidade né vou andar uma desbilhotada aqui nesse chalé aqui tem um chalé bonitinho aqui ó tem aqui no cantinho da cidade né de volta aqui tem várias árvores tá vendo é que você para alugar essa região aqui é é vindo disso aí de aluguel de chalé de hotel e vamos mais sentido esse lado ficar agora sentindo aí patinho aqui de que é essa essa rota aqui que vai para a repatinga é uma montanha ali atrás fazendo a cidade bem aparentemente bem tranquilo os três dias que eu fiquei aqui cidade bem bem tranquilo o ponto parece que é mais é ponto turístico eu não sei qual a maior renda de aqui do município que produto acredito que é na pastagem mesmo do lado também tá próximo e patinho também acredito que deve só deve tirar as fontes de renda aí nas empresas próximo aí patinho né e é bem grande aqui a cidade viu pra cá também está de cair bem grande tem umas montanhas ali no fundo eu fiz um vídeo aqui do algo de uma cachoeira é no parque paraíso cachoeira paraíso isso um vídeo só mas eu vou estar voltando aqui na região e fazendo outros vídeos aqui para vocês esse é outro ângulo né que a gente tem da cidade de santana do paraíso é uma cidade esticada né casa as casas são longe da rotina é aquelas casas embolado na outra aqui são as casas mais longe da rotina e a gente vai vai descendo aqui lentamente como se fosse um avião planando né aqui né a cidade a gente está ali bem próximo ali hospedado ali no sítio paraíso fica no cantinho aqui da cidade né santana do paraíso aqui nessas imagens aqui fica do lado esquerdo ali ó a gente vai pausar lá agora finalizando o vídeo baixo é bem lento aqui geralmente para descer o drone demora mais um pouquinho para descer para subir mais mais rápido para descer ele tem as estabilidade dele então demora um pouquinho para para descer mais é isso aí a gente está ali logo na esquerda ali a gente esse nosso vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui é espero que vocês tenham gostado do vídeo foi um vídeo de média de oito minutos oito minutos de voo né parece pouco mas é muito oito minutos é muito então é isso aí esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado a gente está ali no sítio paraíso bem no centro da tela ali ó vou estar ali dominando o drone espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo